O gráfico de Pareto talvez seja um dos gráficos mais emblemáticos quando se fala na construção ou na tradução de dados e informações. É uma proporção clássica que a gente pode considerar em diversos aspectos da vida, até na nossa vida pessoal. Essa filosofia do Pareto, esse mindset que ele adota, ele representa, de uma maneira clássica, que 20% das suas ações correspondem a 80% dos seus resultados. Ou seja, a maior parte dos resultados, a maior parte dos impactos que você tem, das coisas positivas ou negativas, advém de 20% das coisas que você faz. Então, essa proporção ajuda a gente a estabelecer um raciocínio claro para poder tratar a melhoria de processos. Afinal de contas, se a gente conseguir compreender claramente quais são os 20% das atividades que geram 80% dos resultados de um processo, a gente consegue mexer nas alavancas que vão gerar maior impacto sobre o resultado final. Esse é o grande raciocínio por trás do Pareto. É claro que a gente não precisa ficar mitolado e achar que isso é uma verdade absoluta. Isso é uma proporção cabalística. É algo assim que, em geral, acontece dessa forma. Às vezes a pessoa fala assim, Thiago, mas aqui deu 30% das minhas ações, aqui 70% dos resultados está errado, não é Pareto? Não. O Pareto nada mais é do que a organização das informações de maneira a tentar vislumbrar qual que é essa proporção ou como que está distribuído os resultados sobre as ações que estão sendo implementadas. Vamos entender na prática. O gráfico de Pareto é uma ferramenta estatística que auxilia a tomada de decisão, permitindo uma empresa priorizar problemas quando eles apresentam em grande número. Então, é uma ferramenta quantitativa. Pelo princípio de Pareto, devemos concentrar nossa atenção sobre os poucos vitais, uma vez que esses resultam em grandes perdas para a empresa, apesar de representarem um pequeno número de problemas. O princípio de Pareto determina que 80% do impacto, as consequências advêm de 20% dos fatores. É a proporção 80-20. Vamos entender na prática como que isso funciona. Aqui a gente tem um exemplo. A Voito Electronics é uma indústria que fabrica eletrônicos como celulares, notebooks e tablets. Sempre que ocorre uma reclamação com o cliente, o seu motivo é identificado e, de forma confiável, essas informações são registradas considerando a quantidade de reclamações por motivo via saque. O gestor da empresa deseja identificar e priorizar os problemas a serem solucionados. Buscando aumentar a satisfação dos clientes. Por isso, ele quer construir um gráfico de Pareto das reclamações para esse primeiro semestre. Ou seja, o diretor, o gestor da empresa, ele quer entender, por intermédio do gráfico de Pareto, quais são as reclamações que estão gerando o maior impacto na satisfação do cliente. Então, aqui a gente tem um gráfico, uma folha de verificação. Ela é um pontapé inicial para que a gente possa montar o nosso gráfico de Pareto. E aqui tem essa folha de verificação com o processo de trabalho, atendimento ao saque, a causa, reclamações de clientes. Foram 161 reclamações e o período durante um mês. A gente tem os tipos de problema, a tabulação e a frequência. Então, tipo de problema, não atendimento às expectativas, alto tempo de resposta durante a negociação, rescisão do contrato, atraso na entrega de produtos, falta de suporte e outros. Então, esse é o tipo de problema, a categorização do problema. E esse aqui, na sequência, na coluna à frente, é a frequência de ocorrência desses tipos de problema. Então, está feito o desafio. A gente tem, para montar um Pareto, a gente precisa do tipo de problema, da frequência do respectivo problema, do percentual individual que ele representa no todo e de uma curva de percentual acumulado. Porque é na curva de percentual acumulado que a gente vai ter a oportunidade de verificar essa lacuna, quantos por cento do total aquele determinado agrupamento de problemas representa no seu resultado final. Então, está aí. Faz o desafio aí. Mete bronco, gasta uma energia e monta esse gráfico de parede. Você pode fazer ele no Excel, você pode fazer ele no Minitab ou em diversos outros softwares estatísticos aí. É bem fácil. O grande segredo é como que você organiza as informações na tabela. Aqui já está a sugestão.